Viver é uma aventura, é uma viagem Na bagagem mil momentos, maus e bons Mais que uma passagem, que mera miragem É uma colagem de imagens e sons Seja como for, quando for, seja onde for A gente tá aqui pra cultivar o amor Seja como for, quando for, seja onde for A gente tá aqui pra cultivar o amor Pois é o amor Que nos transforma Pois é o amor Que nos torna um valor Pois é o amor